Meu nome é Richelio Brocchini, vim pro Campus Party, porque é um evento que eu tinha muita vontade de vir, que eu tinha na Espanha, eu ficava babando lá com o pessoal lá, que no Unido tinha, a gente não tinha, então eu vim pra cá, porque é a primeira vez no Brasil, eu tô gostando muito, eu continuo muito aqui, que tem muita bagunça, não é só aquilo comigo, eu vou fazer curso, vamos lá e vem cá, vai lá.